Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui na Livraria Anchieta, no sábado, para tomar um café, dar uma olhada em alguns livros para exercitar a mente no recesso de fim de ano. E eu queria comentar um relatório que foi divulgado na quinta-feira pela OCDE em relação às desigualdades verificadas na área de leitura, matemática e ciências no exame do PISA, que é o Exame de Proficiência Internacional de Estudantes. Roda aí a vinheta. Pois é, pessoal, na quinta-feira, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou um relatório mostrando as desigualdades existentes verificadas no exame do PISA, que foi aplicado em estudantes de 80 países. As distorções verificadas em leitura, matemática e ciências apontam para que os 30% de estudantes de melhor condição socioeconômica obtiveram um desempenho com 100 pontos na média acima dos estudantes, dos 30% de estudantes com menor condição socioeconômica. O Brasil ficou, nesse universo de 80 países, entre os cinco países mais desiguais em relação ao desempenho dos estudantes, relacionado à condição socioeconômica, na área de matemática, e na área de leitura e na área de ciências, ficou entre os três países mais desiguais. Então, note que, no Brasil, a condição socioeconômica é determinante, sim, no desempenho dos estudantes e não poderia deixar de ser diferente. Nesse contexto, em que 30% dos estudantes brasileiros mais pobres tiveram 100 pontos a menos de desempenho do que os 30% de estudantes brasileiros mais ricos, evidencia apenas que o enorme abismo de desigualdade social e econômica desse país tem uma repercussão muito grande no nível de aprendizagem desses estudantes e traz, no fundo de pano, uma condição muito malévola, uma condição muito cruel de perpetuação dos pobres na condição de pobres. Uma vez que eles não conseguem ter um ensino de qualidade, não conseguem ter um desempenho igual ou compatível com os estudantes de melhor condição socioeconômica e são praticamente condenados a ficar na sua condição socioeconômica muito baixa. O relatório do PISA mostra claramente isso. E, nesse contexto, não adianta os energúmenos de plantão quererem criticar Paulo Freire. Porque, na verdade, quando você observa que um estudante das classes mais baixas para chegar à escola normalmente usa o transporte público, quando o estudante das classes mais altas normalmente é levado pelo pai ou pela mãe ou ele próprio tem o transporte próprio para se deslocar até a escola. Que os estudantes mais pobres muitas vezes precisam ajudar no sustento da família e os estudantes, os filhos da classe mais abastada normalmente não precisam fazer isso. Que os professores das escolas públicas normalmente têm pior remuneração e piores condições de trabalho, laboratórios mais precarizados, biblioteca e material didático mais precário, quando comparado a professores das escolas particulares, que apresentam os maiores salários, têm melhores condições de trabalho, têm melhor biblioteca e melhor acesso à tecnologia para poder transmitir o conhecimento até os estudantes. Então, esse relatório do PISA apenas reforça aquilo que nós já vimos insistindo há muito tempo, que tem que se combater com políticas públicas a desigualdade nesse país para permitir o acesso à educação de qualidade também às classes menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico. Caso contrário, nós iremos viver eternamente no mar de desigualdades que traz toda uma consequência que a gente também já vem falando há algum tempo nos nossos vídeos. Então, essa era a contribuição do sábado, deixa eu tomar aqui o meu café e escolher um livro aí para o recesso de fim de ano. Bom final de semana a todos e até a próxima!